E... Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um Warriors Orochi 3. Vamos fazer as missões que estão faltando aqui, galera. Já agradecendo de antemão aí, todo mundo que curte e comenta nos vídeos aí, vocês estão ajudando pra caramba. Batalha de Anegawa e Batalha de Razedo. Tem essas duas aqui, mas vamos fazer as duas de Anegawa. Vambora. Quase que eu li Batalha de Arregau. Aparentemente, a gente vai atrás desse... Kiyomori. Parece que esse mapa é futurista, né? Tem uns prédios ali e tudo mais. Bom, esse jogo tem viagem no tempo, after all, né? Vambora, vamos fazer a missão. Ah lá, mano. É um Japão, mas... da atualidade. Tem viagem no tempo. Lembrando que a gente desbloqueou o Yukimura. O Yukimura é muito bom, mano. Alguns personagens, tipo, clássicos dos Samurai Warriors, como Yukimura, Mitsuhide e Akeshi, vários personagens, são extremamente roubados. Em todos os jogos que eles estão, eles são legais de jogar. O Nobunaga, ou da Nobunaga. Eu até agora nunca tenho um cavalo melhor. Ainda tô com um cavalinho ruim. Ainda tô com um cavalinho ruim. Especialzinho. Especialzinho. Ah, o Samurai não tem especial, mano. O cara não morre, mano. Ainda tô com um cavalinho ruim. Ainda tô com um cavalinho ruim. Ainda tô com um cavalinho ruim. 연�� de luta. E aí tô com um alchoolo ruim. Cê Handa 1. Nossa senhora, o Marekacó põe uma combo. Ainda tália, é isso aí. Cadê você, maluco? Olha o cara correndo! Eita porra, minha tosse... O cara fugiu, mano. Não consegui derrotar o cara antes de ele fugir. Vambora. Derrotamos, seja lá quem tenha sido aqui. Tem inimigo lá pra trás, mano. Olha ele aqui. Vem pra cima, irmão. Vem pra cima. Tem inimigos lá não. A CIDADE NO BRASIL 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 oi 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 caramba mano quase que eu morri do macaco O macaco deu um especial na gente, cara. Quem é que vai aparecer agora? O velho. O Mobu Gaissete Tal? Caralho! O Ryu Hayabusa! Ninja Gaiden! Não, mentira que ele tá nesse jogo também, mano. Não, eu não acredito, mano. O trabalho está terminado. É uma história maravilhosa, cara. Você tem que ver o que você está vendo, Ryu Hayabusa! Cara, esse jogo é uma loucura, mano Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar o Hiro Hayabusa Quase que eu morri pro macaco, de novo O macaco quase matou Meu Deus do céu, mano Vamos curar o personagem aqui Não tem cura Cadê? Tem item de cura aqui, mano Tem, boa Acho que eu enchi a vida inteira Beleza, eu enchi a vida de todo mundo Vambora Tem inimigo vindo por aqui Tem os caras indo, vamos vim pelo meio aqui Ajudar nossos aliados que estão apanhando Pra gente não falhar a missão por besteira Morre Morre o que é o que é o nosso senhora esse combo do yukimura é muito bom Não, ativei o Especial. Não era pra ter ativado o Especial não, mas valeu a pena. O que é? O que é? O que é que eu estou fazendo? Vamos derrotar esses inimigos aqui que estão na frente. Vou atropelar geral. Pronto, quase matei todo mundo. Que o que é? Seu zei, agaku ga ii! 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 Vamos pegar os buffs aqui e continuar Infelizmente o cavalo... Ah, o cavalo tá um pouquinho mais rápido que o speed agora O joia ia xingar o pobre cavalo Não é culpa do cavalinho que ele não corre Pronto, voadora A voadora que explode Ah, o cara voltou aqui Aquele cara do comecinho vai tomar a voadora de novo Ah, o cara voltou, mano O cara trocou de lado O cara apanhou o tanto que trocou de lado Vou atropelar todo mundo Capitão da base bem aqui Se embora reto Não tem como ninguém morrer agora não Não tem como ninguém morrer agora Ah, o cara voltou 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 Acho que dá pra chegar ali embaixo É que eu não queria pular, mano Vai, vamos pular, foda-se Tá, aquele pulo sem problema Vamos exterminar os inimigos que estão aqui no caminho Especialzão Ajudamos todo mundo Ajuda-se 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 Toma Nossa, essa habilidade é muito boa, mano Vambora Eu descobri uma coisa interessante sobre o cavalo Se você apertar Shift duas vezes, você sobe no cavalo Não precisa apertar o espaço que é o botão de subir Basta apertar o Shift novamente que ele sobe no cavalo Nossa, o bicho girou ali, mano O bicho tá coisa especial da gente O bicho tá coisa especial da gente Boa 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 A CIDADE NO BRASIL Ó ele aqui, mano Chegou o velho Nossa senhora, que confusão, mano Toma chute Morreram o Hayabusa daqui, mano Morreu Perguntamos o velho Caramba, mano O velho recuou, a gente não conseguiu capturar o velho Pô, essa aparição do Hiro Hayabusa foi foda, mano Vambora Ó Liberamos todo mundo, velho Até o Hiro Hayabusa tá no grupo Hiro, rasga a blusa Ah lá, defesa Mais sete Nossa senhora, mano Só a cartinha de estratégia roubada Desbloqueamos uma batalha nova Nossa, quanto wallpaper, hein, galera Beleza Beleza Ó o Hiro Hayabusa aqui, mano Rio Hayabusa Tem um ninja aqui, o ninja é o capitão Yostitsune Minamoto Ah, esse é o Yostitsune do... Da era mitológica japonesa, né Esse é o monge Benkei Caralho, todos os personagens do Krukutu tem esse shape zoado, mano Eu acho isso muito engraçado, cara Ah, mano Deixa eu ver qual que é a próxima missão Uhum Ah, a próxima missão a gente liberou aqui embaixo A gente não liberou outra missão pra fazer, tipo Deixa eu ver Aqui é matar a Hydra Meu Deus do céu Ahn É Seguinte, galera Eu vou fazer só essa missão aqui, mano E acho que eu vou encerrar por aqui, beleza A gente se vê no próximo vídeo Onde eu vou estar fazendo aquelas duas missões lá Por hoje É só, meus amigos Comentem e deem like aí Pra gente poder Continuar a nossa história nesse jogo aqui, beleza Falou Tchau